O que é o rádio aí que quer escutar um negócio aí, rapaz, gente? Não perca essa chance! Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na Quadra de Esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso aí, tu escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas... Gente, eu tava falando do concurso de Beleza aqui na comunidade. Gente, é minha chance de me enturbar, de ser compurado, de botar a minha Beleza pra fora. Então, filho, é assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, tá, é isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, então põe. Ei, Brit, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá o dinheiro aí, então eu vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brit, tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que devia saber, né? Acho que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre. Vai ficar mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa contar mais o que eu já sei. Mó furada desse negócio, é tudo comprado, nem quero saber. Ah, minha filha, se é comprado, não sei. Eu só sei dizer que o teu pagando é cinco mil reais pra vencedora do concurso. Ai, cinco mil reais? Cinco mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu, cinco mil reais pra vencedora do concurso. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem um sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, irmão. Ah, não tem idade nem feminilidade também, né? Freconceito? Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pelo amor de Deus, não me come chocolate, que o chocolate é um tremendo! Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mim lá dentro, que o chocolate era maravilhoso, que eu achei aqui com o meu chocolate? Eu falei isso? Como? Principalmente do canário, que a data da validade está vencida. Ô, 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 epa, epa, epa! Simbora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que isso aí não tem a menor higiene, que é a única vez que te dar e ver água quando teve enxante aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu bar. Ah, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Ah, né, bebê? Mamar na vaca você não quer. Filha, é o seguinte, leva a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar. Chocolate é veneno, cara. Põe, mas quer dizer que você amarraia a farinha pra eu não me inscrever, quer dizer que eu quero... Já pira a sua inscrição na internet. Gente, eu não entendi nada mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante a Brity participar. É isso, claro. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei. Acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem. Levanta-te e anda. O que é o bacana de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um Botox na boca pra ficar com o gelado e carnudo? Brity, vai botar Botox. Vai ficar com aquela boca igual a todo mundo. Igual um pato. Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que bicho. Tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa. Uma coisa selvagem. Uma coisa selvagem. Parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Bom dia. Não me enche que hoje eu não tô pra brincadeira. Que é isso? Que dor é esse pra falar com a tua irmã? Não, é que... Maicon! Desculpa, é que, na verdade... O que foi? Fala logo. Eu acabei de ser assaltado. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chama mãe de ver. Meu Deus do céu. Ai, eles fizeram algum mal, te defloraram. Eu não tenho essa sorte toda, né? O pior era os dois ingressos pro show da Anitta que eu tinha tentado de comprar. Ai, meu Deus do céu, você tá descalço. Meu Deus do céu, o perigo não é nem um tiro. É uma coisa de uma chapinha com coisa de tétano. Mas o almoço levou até o meu tênis, mãe. Justamente aquele que pisca, Brite. Percebei que esse bandido fez um bom negócio, né? Ô, Maicon, para. Cate, que se eu ganhar esse concurso eu vou comprar um monte de tênis que pisca pra tu. Que concurso? Que concurso que eu faço participar se não for de vereza, gente? Não pode ser. A gente é uma princesa que tem de casa. Ela é uma princesa. Ela é uma pedra bruta, mas tá pronta pra virar um diamante. E também, filho, a pessoa que ganha o concurso ganha cinco mil real. Ah, cinco mil reais. Entendi. Brite. Se você quiser, eu posso te ensinar a desfilar. Eu quero. Você quer? Eu vou buscar o sapato de salto. Tá. Abigail, você pode alcançar dois pares de sapato? Maravilhosa. Eu não tenho essa manha toda do Maicon pra te ensinar a andar no salto alto, mas aqui, eu posso te ensinar aqueles olhares. Aquela jogada de cabelo aqui. Brite. Deixa a caminhoneira aí. Vem cá, vem cá. Caminhoneira não, hein? Você coloca aqui. Olha, no começo você vai estranhar. Vai achar, ah, isso não é pra mim. Brite é como andar de bicicleta, Brite. Você não esquece. Vem. Agora, igual a Maicon. Vem. Ó. Ih! Ó. Lui. Agora sou eu. Vem, Brite. Vem. Tá linda. Quer dizer, tá... Ai. Opa. Horizonte. Olha pro Horizonte. Olha pro Horizonte. Olha pro Horizonte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Abigail. Você quebrou o quê dessa vez? Eu posso saber por que você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu. Tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou. Ficou inteiro. E aí, Brite, vamos fazer o dia de princesa? Vamos fazer uma depilação aí. Ai. Tirar esse busco que tá aí amarelo. Tá demodei, sabe? Querida, não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, Marraia! Que empenho é esse pra ajudar a Brite? Tá rolando algum interesse por trás? É, Marraia? Marraico! O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tênisinho de coquá. Não. Ai, ele pisca. Eu não tô de interesse aqui. Vamos parar! Eu não quero repetir! Quem ganhou agora foi a Marraia. Pode levar a Brite. Sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. Que isso, Bicho? Vem quando eu sou... Para! Ai! Gente, gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. Ué, mas a noite foi feita pra isso. Isso? Eu te pago pra ficar respondendo ao meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada, pra trabalhar. Não me paga, só não me paga. Eita bosta da rua, é serpentina da casa. Não, não, não é meio que ter pá. É pra porra. Prite! A sua irmã bateu em você? Olha aqui, Marraia. Só porque você é a mais forte da casa, você não tem o direito de fazer isso com seus irmãos. Parece palhaçada, ô, mocia. Ela tava fazendo um negócio de depilação. Eu vou participar de um concurso de mereza. A Marraia só tava me ajudando a tirar as caveiras aqui do buço. Tu tem certeza que ela tava te ajudando? Ô, Pinguço, tu não sabe de nada não, entendeu? O teu negócio é lá no barco do canalho, que tu tem doutorado e mestrado lá. Vai pra lá, Pinguço, Floreste. Pô, bom. Me deu até uma boa ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Então vai, com essa cara de sono. Vai, vai lá. Se ela tá na moda, eu também tô na moda. Pô, eu vou pra lá. Então vai. Eu vou, meu gosto, hein? Vai, Pinguço. Ah, tchau, tchau. Uma ventania aí, hein? Ah. Zericórdia, hein, Brits? Que, gostei? É. Tá diferente, né, mana? Eu tô curioso com essa depilação. Como é que é? Depila a coxa e deixa a canela peluda? É isso mesmo, amor? É uma técnica nova, com a gringa, sacou? Técnica de depilação fitness. Você depila a coxa, deixa a panturrilha aqui, que parece aquela meia 3 quartos, com aquelas mulheres que vão pra academia, sacou? Pra mim isso é depilação preguiçosa. Sem inveja. Que simula a depiladora preguiçosa, que deixou o trabalho pela metade. Eu invento uma técnica nova, né, pra isso. Que minha vergonha nessa tua cara, marra? Que eu sou, seu palhaço? Ei, o que é isso, hein? Toda hora, as pessoas estão se engafiando. Seguinte, eu estou indo pra laje, que chegou o momento do bronzeamento artificial. Quando eu chegar na laje, eu vou querer, na minha mão esquerda, os paradrapo, tá bem? Abigail, eu tô falando isso pra você. Na minha mão esquerda. Peguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube, com aquela moça. Aonde? No YouTube? Carrago, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mano... É, fica aqui na tua, porque talvez melhore, né? Pra tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar com isso aí, aí. Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. Ei, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. Tá maluca, fazendo a louca? Agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blit? Que problema. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor. Pra pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ai, né? Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, me ajuda aqui com o balde, tá? Não, chama a Sarah, não vou, não. A Sarah não tá aí, sabe? Que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, ajuda. Aqui, ajuda aqui. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, mas leve, vai leve, graças. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Ai, meu Deus. Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro moacir. Que loucinha. Vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vambora, vai. Vai, da nada, vem que vem. Rebola até o chão. É quebra que hoje eu quero ver como eu mexendo. Pum, DJ, pum, DJ.